Olá Flávia, olá Ted, olá a todos. E uma denúncia acabou tomando as redes sociais nessa segunda-feira. O denunciante fez a denúncia de que contaminação estaria chegando ao rio Ema, um dos rios que abastece a cidade de Rolândia. Hoje eu vou conversar com a Cristina, que é membro do Conselho do Meio Ambiente. Cristina, você viu aí através das imagens, como que essa notícia chegou para o Conselho? É que isso, na verdade, esse assunto, ele já estava um pouco na pauta do Conselho do Meio Ambiente. No dia 16 nós vamos ter uma reunião e nessa reunião estava escrito que vai ser discutido toda a bacia do rio Ema e o seu abastecimento na pauta do Conselho. Então, acho que algum deles tiveram acesso à pauta da reunião do Conselho e acabaram, então, antecipando a fiscalização, o que não é ruim, é bom para a cidade, nós temos mais pessoas fiscalizando, e acabou, então, eles andaram um pedaço do rio Ema, foram na Nascente, andaram mais um pedaço e acabaram detectando essa contaminação no rio. Cristina, o que a gente pode ver pelas imagens aí, realmente se trata de contaminação? Aquilo está entrando realmente dentro do rio? É, a gente já tem um estudo anterior daquela região ali, daquela parte, já foi feito, acho que desde 89, aquela área vem sendo fiscalizada tanto pelo IAP, como o Conselho já tinha conhecimento, a Secretaria de Vigilância já tem conhecimento disso, e nas análises anteriores que foram feitas, não houve contaminação da água com aquilo lá. Nós não sabemos se hoje em dia está contaminando, mas nas análises passadas, que até o IAP fez, não tivemos. Cristina, a gente chegou a conversar com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente e eles passaram a informação para a gente de que, na verdade, toda aquela parte de contaminação, aquela água contaminada, estaria caindo num reservatório. Mas a lei ambiental permite isso, próximo a um rio que abastece a cidade? Como que a lei tem isso? O reservatório de água, se ele não tiver uma gel membrana na parte embaixo dele, ou seja, aquele plástico bem grosso, que impeça que essa água se infiltre na água e vai então para o lençol freático e para os rios, ela pode chegar a contaminar sim. É claro que o IAP precisa, a Secretaria vai precisar ver, vai precisar chamar o IAP também, ver de quem é essa competência. E ver se esse reservatório precisa, então, de uma gel membrana para que aquela água fique reservada e precisa de toda a análise. Novamente vai ser feita a análise, porque foi uma denúncia que acabou atingindo a população de Rolândia. Talvez até pudesse esperar um pouco para a gente saber, porque como já tinha análises anteriores e não tinha detectado a contaminação, às vezes alertou demais a população por uma coisa que não deu contaminação no exame. Então, para nós o que importa é o exame técnico, a avaliação do IAP e saber se tem contaminação. Ser claro que se no exame der alguma coisa e se o IAP, que são as pessoas especializadas nisso, detectarem que precisa da gel membrana e que o reservatório precisa, então, estar isolado do solo, isso vai ser pedido normalmente. Cristina, e a população ficou com medo aí de consumir essa água que possivelmente estaria contaminada do rio Ema. Como que o meio ambiente entendeu isso? O que você quer deixar de recado para a população de Rolândia sobre a questão de usar ou não a água? Que a população pode ficar tranquila, porque a gente tem no Conselho do Meio Ambiente, nós temos duas pessoas efetivas da Secretaria de Vigilância Sanitária que fazem parte do Conselho do Meio Ambiente. E se tivesse havido algum tipo de infernidade, algum tipo de doença que perturbasse a população ou que fosse, além do normal, um grande número de pessoas com diarreia ou com algum tipo de virose, um tipo de surto mesmo na nossa cidade, as autoridades competentes, o secretário do Meio Ambiente, os próprios médicos do posto de saúde estão todos preparados para indicar isso, sinalizar isso nos relatórios, olha, então Rolândia está com surto de virose ou de diarreia e isso precisa ser verificado. No entanto, até o momento, nós não temos esse surto. A população está toda sendo tratada tranquilamente com as doenças normais de outono, respiratórias, o começo da vacinação da gripe e nós não temos nenhuma sinalização nesse sentido. No momento, o que tem que ser fiscalizado é o reservatório de água, onde está sendo jogada aquela água, pelo que o secretário do Meio Ambiente lá e o Paulo Funasa, que é o técnico da secretaria, nos informou, está sendo jogada num reservatório como a gente imaginava que estava sendo. Então, deixar a população calma, tranquila em relação a isso. As questões ambientais vão ser resolvidas sim, é um assunto que teve na mídia, então que precisa ser investigado, vai ser investigado, mas quanto à questão de saúde, a população pode ficar tranquila, porque o Marcelo, nosso secretário de saúde, se os médicos tivessem informado, olha, nós estamos com um surto de doença por conta da água, então sim, teria uma investigação, mas a população pode consumir a água tranquilamente.